Olá meus amigos! Hoje vamos explorar mais algumas verdadeiras pérolas esquecidas do PlayStation 3. Preparem-se para conhecer jogos incríveis que podem não ter recebido toda a atenção que merecem, mas que definitivamente valem a pena serem jogados. E se você gosta deste tema, deixe seu like no vídeo para dar aquela força e ainda tem muitas joias escondidas para descobrirmos pela frente. Abrimos os trabalhos com X-Blades, um jogo de ação e aventura que combina o estilo Haki End Slash com elementos de RPG. No papel da destemida caçadora de tesouros Ayumi, você embarcará em uma jornada repleta de ação e magia. O jogo apresenta combates frenéticos e movimentos acrobáticos enquanto você enfrenta hordas de criaturas sombrias. Além disso, Ayumi é capaz de desencadear poderosos feitiços elementais, proporcionando uma experiência de combate rica e diversificada. A CIDADE NO BRASIL Em seguida, temos um título para os fãs de James Bond, 007, Quantum of Solace. Neste esquecido jogo de tiro em primeira pessoa, você assume o papel do icônico agente secreto, vivendo as emocionantes aventuras dos filmes Cassino Royale e Quantum of Solace. O jogo combina elementos de espionagem, ação e tiroteios cinematográficos em uma experiência envolvente. Os gráficos impressionantes e a jogabilidade refinada transportam você para o mundo do Agente 007, onde suas habilidades de combate e espionagem serão colocadas à prova. E aqui está um título para os fãs de alguns dos super-heróis mais conhecidos da Marvel. Fantastic Four Rise of The Silver Surfer traz as aventuras do Quarteto Fantástico em uma jornada para salvar o mundo de uma ameaça cósmica. O jogo permite que você controle cada um dos quatro heróis, com suas habilidades únicas. O trabalho em equipe é fundamental para enfrentar os desafios que surgem pelo caminho. Os visuais fiéis aos quadrinhos e a jogabilidade diversificada garantem uma experiência emocionante para os fãs da Marvel. Vamos lá! Prepare-se para mergulhar em um mundo de fantasia sombria com Last Rebellion. Neste RPG único, você controla dois protagonistas, Nain e Aissa, caçadores de recompensas que possuem o poder de alterar o destino dos seres vivos. A mecânica principal do jogo é a capacidade de direcionar ataques a partes específicas dos inimigos, proporcionando um combate estratégico e desafiador. A história intrigante e os personagens cativantes o envolverão em uma busca épica por redenção e justiça. Desvende segredos sombrios e faça escolhas impactantes que moldarão o destino deste mundo repleto de mistérios. Inspirado no épico poema anglo-saxão, Beelwulf, The Game coloca você no papel do lendário guerreiro Beelwulf, que enfrenta monstros mortais e bestas aterrorizantes. A história segue fielmente o poema, e você vivenciará os momentos mais épicos da vida do herói. A jogabilidade traz combates viscerais, onde cada golpe precisa ser calculado, além de momentos de tomada de decisão que afetarão o rumo da história. Com gráficos impressionantes e uma narrativa cativante, o jogo proporciona uma experiência envolvente de imersão no mundo mítico de Beelwulf. Embarque em uma aventura temporal eletrizante com Time Shift. Neste jogo de tiro em primeira pessoa, você assume o controle de um soldado que possui um traje que lhe permite manipular o tempo. Viaje entre o passado e o futuro para resolver quebra-cabeças desafiadores e enfrentar inimigos com uma vantagem temporal. A mecânica única do jogo traz uma experiência de jogabilidade envolvente cheia de adrenalina. Além disso, o enredo inteligente bem desenvolvido mergulha você em uma história repleta de reviravoltas e dilemas morais. Este é um jogo que o fará pensar estrategicamente enquanto se diverte desafiando as leis do tempo. E agora temos um game bem diferenciado e desconhecido do PS3. The Eye of Jugman, uma experiência inovadora que combina cartas colecionáveis e realidade aumentada. Neste jogo de estratégia, você utiliza cartas especiais que ganham vida através da câmera PlayStation Eye, podendo desafiar seus amigos em duelos de cartas emocionantes, onde cada movimento conta para alcançar a vitória. A mistura única de videogame e jogo de tabuleiro com a realidade aumentada proporciona uma experiência multiplayer divertida e estratégica, permitindo que você colecione e aprimore suas cartas para montar decks poderosos. Gostaram de conhecer esses incríveis jogos desconhecidos do PS3? Tenho certeza de que vocês ficaram surpresos com a qualidade desses títulos que muitas vezes passaram despercebidos. Se algum deles chamou sua atenção ou se você já jogou algum desses, deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir, e nos vemos em breve com mais recomendações de jogos incríveis. Até a próxima!